Sou o José António e estive ligado ao Gloroso Benfica como atleta e como técnico ao longo de 15 anos. No Benfica fui atleta em duas modalidades, atletismo no lançamento do dardo e handball. Nesta última modalidade foi onde tive mais sucesso. No handball como atleta fiz parte de equipas que conquistaram três campeonatos nacionais de séniores e uma supertaça e como técnico conto no palmarés com dois campeonatos nacionais de juvenis e um campeonato nacional de júniores. Como atleta e não sendo um guarda-redes de grande envergadura, as minhas características fundamentais passavam por uma grande agilidade e rapidez e era especialista no lançamento do contra-ataque. Característica que deu muitos golos para as minhas equipas. Para mim, enquanto jogador do Benfica, todos os jogos foram importantes, pois só havia um objetivo, ganhar. Não podia ser de outra forma. Os jogos que me deram mais prazer foram os realizados contra os nossos grandes rivais, Sporting, Porto e ABC de Braga. Pois, independentemente dos resultados, eu sabia que tanto a vitória como a derrota eram devidamente valorizadas. Mas destaco um jogo, não, dois jogos. A final da supertaça Vasco-Vasconcelos, que teve que ser decidida em dois jogos. E destaco esta final porque ela homenageava o nosso capitão, o grande Vasco, que nesse ano sofreu um grave acidente de viação que o afastou definitivamente da competição. Sofremos muito, mas conseguimos conquistá-la. Foi uma enorme alegria. Para terminar, envio uma mensagem para todos aqueles que envergam a camisola do glorioso Sport Lisboa-Benfica. Responsabilidade, muito trabalho e espírito esportivo.